Música Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Então, ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou mulher? As mulheres já são maioria dentro da universidade, mas ainda buscam por maior representatividade e inserção. No Dia Internacional da Mulher, o grupo Sororidade UFSM reuniu mulheres da comunidade acadêmica para discutir assuntos como esse. A primeira mesa tratou sobre suas lutas e conquistas nos cargos de liderança que ocupam dentro da universidade. Na maternidade, muitas vezes, ela se põe na vida da mulher como um episódio que acaba trazendo algum atraso para que essa mulher alcance postos que os homens alcançam com mais rapidez. E aí que eu coloco que eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma de que a criação de um filho é uma obrigação da mãe e do pai ou daquele núcleo familiar menor. A criar um filho hoje, de modo a permitir que essa mulher não interrompa a sua carreira, não interrompa o seu papel no local de trabalho e que consiga chegar a cargos de liderança, é uma tarefa que deve ser do entorno, da comunidade. A gente tem que sair dessa ideia de que criar um filho é uma obrigação da família, mas formar redes para que se formem cidadãos melhores, crianças melhores para o futuro e que isso facilite a vida de todas as mulheres, de modo que todas elas possam não ter tantos problemas para dar continuidade à sua carreira e ao seu trabalho. Junto com a história da luta feminista, a segunda mesa trouxe os diversos recortes que se debatem dentro da pauta pela igualdade de gêneros. Então, o que eu desejo no Dia Internacional das Mulheres é que nós possamos ter essa percepção de barreiras que nós precisamos eliminar, que nós possamos nos libertar de amarras de uma escravidão que está aqui, junto comigo o dia todo. Por exemplo, a escravidão da beleza, a escravidão de ser magra, de vender um corpo. Por quê? A escravidão de ter cabelos lisos ou ter cabelos crespos. Nós, mulheres, nós, sociedades, estamos muito presos atualmente na questão da imagem. É o poder, é o charme. Tu tens que vender o teu sucesso, tu tens que vender o que tu és mais. Nós somos humanos, nós temos coisas positivas, nós temos coisas muito feias, nós temos o nosso lado oculto muito feio e nós temos que aprender a conviver com ele. Eu acho que esse aprendizado vai nos dar felicidade. E eu acho que aí sim, teremos um belo dia internacional da mulher. Com a inserção no mercado de trabalho e duplas ou até triplas jornadas, a preocupação com a saúde da mulher é cada vez mais importante. Essa foi a discussão da última atividade do evento, que trouxe o cuidado da mulher consigo mesma para além da estética. A mulher tem que ser cuidado mais, mas quando a gente fala em ser cuidar, muitas vezes a preocupação da mulher acaba sendo voltada muito para aspectos estéticos, preocupando com a sua aparência física, com essa questão de como eu estou, se o meu cabelo, a minha pele, como é que está. E a mulher às vezes acaba se esquecendo com outras questões que são muito importantes com relação à saúde, que é pensando justamente na prevenção de doenças, pensando não somente na estética, mas pensando em, será que eu estou contribuindo para que meus níveis de saúde estejam melhores, para aumentar a minha qualidade de vida. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua conta própria, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora, que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto